Esta música é dedicada à Princesa de Raíra, filha da Renan e da Jennifer, a Princesa da Calma. Parabéns, Princesa! Hoje a nossa princesa completa o seu primeiro aninho, agradecemos a Deus pela tua vida. Tu és a princesa do pai, tu és a bebê da mãe, hoje completas o teu primeiro aninho, princesa. Ay, parabéns, ay, parabéns para a nossa reira, ay, parabéns, ay, parabéns, para a nossa reira, ay, parabéns. Música Ela é princesa do avô Reina e do avô Vieira É princesa aleganta, a nossa rainha Que cara tão linda, a nossa princesa Comparta seu primeiro ano Ai parabéns, ai parabéns para a nossa rainha Ai parabéns, ai parabéns Ai parabéns para a nossa rainha Ai parabéns Parabéns princesa rainha Princesa da casa Ai parabéns, ai parabéns para a nossa rainha Ai parabéns, ai parabéns para a nossa rainha Ai parabéns, ai parabéns para a nossa rainha Ai parabéns Ai parabéns, ai parabéns Ai, parabéns para a nossa reira, ai, parabéns.